Qual é a diferença de fazer um estudo qualitativo e quantitativo no TCC? Ainda depende, porque tem vários tipos de qualitativo e vários tipos de quantitativo. Mas está fácil no sentido, qualidade e quantidade, isso já responde bastante coisa. Então, quando você tem número em jogo mesmo, você vai ter dado e número em jogo, já o quantitativo está em vista. O qualitativo, normalmente, eu não tenho esses números, né? Então, vai uma análise de discurso, eu vou para uma outra lógica. Estou fazendo um resumo bem, porque o mesmo qualitativo, quantitativo, faz assim, ó, qualitativo, brum, quantitativo, um montão deles também. Não sei se eu fui também muito claro, se você quer complementar isso aí, acredito que sim também. Sim. Sim. É, na realidade, assim, tem um vídeo bem completo no canal, falando sobre a pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa, qual é a diferença entre um e o outro. Mas, via de regra, o trabalho quantitativo, a gente fala de quantidade, levantamento de dados, dados numéricos, dados concretos, que eu vou quantificar aquela pesquisa no meu trabalho, tá? Então, levantamento de opinião, quantitativo, né? Como agora, por exemplo, pesquisa eleitoral, que é o que mais está tendo, né? Então, pesquisa eleitoral são dados quantitativos. Em cima desses dados quantitativos, aí eu tenho a análise qualitativa. O que o pessoal faz? Vai lá ao instituto, o instituto, ele pesquisa, sei lá, vai, duas mil pessoas. Vamos pensar em nível nacional, tem uma representatividade lá de duas mil pessoas espalhadas por 50, sei lá, né? 30 municípios, 80 municípios, e as pessoas são pesquisadas aleatoriamente, não pode ter viés nesse tipo de pesquisa. O que é o viés? É você chegar lá para a pessoa, a pessoa está com crachá, está fazendo a pesquisa, você chega, ah, você é do data, sei lá, das quantas? Sou, ah, você não quer me entrevistar? Não, já era, você acabou de perder a possibilidade de ser entrevistado, porque a pesquisa tem que ser totalmente aleatória. Aliás, eu explico sobre a amostragem em pesquisa social num vídeo específico, uma aula específica só sobre a amostragem. Isso são dados quantitativos. A partir do momento que você pega esses dados quantitativos, você faz uma análise sobre eles, você faz uma discussão teórica sobre eles, então você está dando um tratamento qualitativo para esses dados. Por isso que algumas pesquisas podem ser quantitativas e qualitativas ao mesmo tempo, porque você está trabalhando com essas duas categorias. Mas, via de regra, assim, 90% dos nossos trabalhos, 90% das nossas orientações, elas são qualitativas, porque você dá a análise da qualidade em cima do objeto que você está estudando. Obrigado. Obrigado.